Fala aí meus amores, tudo certo? Olha só, hoje a receitinha aí de um sabor que vocês pedem muito, ouro branco, né? Aquele famoso chocolate branco por fora, com aquele recheio de chocolate ao leite ou meio amargo por dentro. Enfim, a gente vai fazer copinhos de chocolate com mousse aí de chocolate ao leite, né? Por fora ele é branco, por dentro ele é ao leite e vai ficar simplesmente uma delícia, delícia! São os nossos copinhos de ouro branco. Sei que você vai gostar desse vídeo, então já clica no gostei e lógico, se você não é inscrito, clica aí no inscrever-se e no sininho. Faz essas três coisas pro YouTube continuar te mandando as nossas notificações fechado. Fica por aí que a gente já começa! Bom, pessoal, e a boa notícia é que essa receita leva aí um material muito fácil de encontrar. São os copinhos descartáveis pra café. Eles têm 50ml, você encontra em qualquer supermercado. E o que acontece? Eu vou te dar duas alternativas de fazer a receita. Uma pra quem quer reaproveitar os copinhos e a segunda pra quem quer descartar os copinhos. Então vamos pra primeira. A gente vai pegar, então, um copinho de café. Vamos colocar chocolate branco derretido dentro. Esse meu chocolate é do tipo cobertura ou fracionado, que não precisa fazer a temperagem. Você não sabe qual chocolate você comprou, qual comprar, como fazer esse processo? Clica no vídeo que eu te explico tudo sobre chocolate neste cartãozinho que apareceu. Já clica e deixa pra assistir depois desse vídeo. Fechado? Bom, pessoal, e aí é só espalhar muito bem o seu chocolate derretido. Vamos despejar o excesso aí numa tigelinha. E aí a gente leva pro freezer por 10 minutinhos até firmar. E você vai repetir esse processo, tá, pessoal, de colocar o chocolate derretido e espalhar e depois levar pro freezer até você formar uma casquinha com um meio centímetro, uma casquinha que não vai quebrar ao desenformar. Agora, a segunda alternativa é pra quem quer descartar o copinho, pra quem vai rasgar na hora de desenformar. A gente vai pegar um copinho de café, só que antes de começar, vamos fazer um picote com uma tesoura. Depois que você fez esse rasguinho, repete o processo. Uma camada de chocolate derretido, espalha bem e leva ao freezer por 10 minutos. Bom, pessoal, quem fez a primeira opção tem que puxar o copinho aí devagarzinho, deixando entrar ar. E depois você vai ter o copinho inteiro pra poder reutilizar. Quem fez a segunda opção, simplesmente rasga o copinho por completo e você também vai ter o seu copinho de chocolate. Bom, pessoal, copinhos prontos. Vamos passar então pra nossa mousse. Só que antes quero mandar um beijão pra Alice, que fez o nosso sorvete de dois ingredientes e, ó, colocou até um bolinho aí pra acompanhar. Ficou lindo, Alice! Se você fizer como ela alguma receitinha do nosso site ou canal, posta no Instagram com a hashtag com a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e marca o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Se seu Insta não é aberto ao público em geral, me manda por mensagem direto. Fechado? Aí eu vou conseguir ver. Mas, continuando então, vamos pro nosso mousse, pra nossa mousse de chocolate. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite. Vou pegar ainda 180 gramas de chocolate ao leite normal. Esse que a gente compra em qualquer supermercado, que a gente come em barrinhas. É só colocar tudo em uma panelinha e levar ao fogo bem baixinho, só até amornar. Você pode, inclusive, colocar o dedinho aí dentro da panela. Hora que você sentiu que tá morninho, desliga esse fogo e mistura muito bem até virar uma ganache, né? Não pode ferver, então é só amornar, desliga o fogo e mexe bem. Ganache pronta, deixa de ladinho aí, esfriando por completo. Ela tá morninha, mas deixa esfriar por completo. E pega ainda 3 claras de ovo. A gente vai colocar em uma batedeira e bater muito bem em velocidade alta por 10 minutos. Até essas claras ficarem em neve, bem firmes. Feito isso, pessoal, a gente vai despejar a ganache dentro das claras. E com uma espátula, a gente vai mexer bem e incorporando tudo. Você vai ver que vai ficar bem líquido, mas é isso mesmo. Essa mousse só vai tomar consistência depois de gelada. Então, com uma concha, a gente vai despejar essa mousse dentro dos nossos copinhos de chocolate branco. Aí, então, a gente leva pra geladeira por 2 horas ou até firmar bem. Depois que a mousse ficou firme, pra decorar, por cima a gente vai colocar um pouco de chocolate em pó. Também um pouquinho de leite ninho. E olha só que dica legal. Pega um descascador de batata, uma barra de chocolate ao leite. E vamos raspar, fazer raspas bem bonitas. Agora é só colocar por cima dos copinhos. E voilà! Tá pronto! Gostaram ou não gostaram dos nossos copinhos de ouro branco, meus amores? Comenta aqui embaixo que outras receitinhas com chocolate você gostaria de ver no nosso canal. E lógico, né? Clica no botão compartilhar. Copia esse link e joga em todas as redes. Inclusive no seu Facebook, que eu te agradeço muito. Fechado? Pra quem não é inscrito, última chance. Meu rostinho acabou de aparecer. Clica nele. Um super beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!